A Secretaria Municipal de Saúde e os demais órgãos públicos entraram em recesso no dia 24 de dezembro e voltam ao normal nesse dia de hoje que é dia 7 de janeiro de 2019. A gente vai conversar agora com a Rosenilda Costa que é assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde que vai falar pra gente se realmente voltou ao normal os trabalhos aqui na Secretaria. Rosenilda, enfim, voltaram ao normal os trabalhos aqui, o atendimento. Bom dia a todos, né? Informando que a partir de hoje, dia 7 de janeiro, encontra-se funcionando normalmente todas as unidades de saúde do município de Rolim de Moura. Nós estamos aí então com as nossas 16 estratégias de saúde funcionando normalmente o dia inteiro, tá? O expediente começa às 7 horas e ela vai o dia inteiro. Então, se alguém precisar de alguma coisa, pode procurar as nossas unidades de saúde, nossos diretores, a nossa atenção básica, que nós estaremos aqui ao dispor de todos os nossos munícipes para ajudá-los no que for preciso. Tudo voltou ao atendimento normal, vigilância sanitária, laboratório, hospital municipal que ora já estava funcionando normalmente, centro de fisioterapia que também não parou porque lá encontra-se o trabalho em forma de plantão, né? E as unidades que no recesso funcionaram das 7 às 13, a partir de hoje voltam a funcionar o dia inteiro. E aí E aí E aí E aí